Esse show de agora, você já tem o setlist pronto? Ele vai seguir a... Você vai tocar os seus maiores sucessos? Vai tocar as músicas mais recentes? Isso está definido? Exatamente. Enfim, é... O meu desejo... Sempre o meu desejo, quando eu vou fazer show, é cantar as músicas no meu último disco. O disco que eu lancei recentemente, ele faz uns três... Quatro meses atrás. Não, faz uns quatro meses atrás, é o disco Caos e Cosmos dos dois, que eu lancei. Enfim, gostaria muito de cantar as músicas nesse disco, só que o público não aceita. E se eu cantar só as músicas do último disco, eu vou deixar de cantar músicas importantes que fazem parte do meu tempo. Então, normalmente, os meus shows, eu tento fazer um equilíbrio, botar músicas de todos os meus vídeos. nisso de você falando dos seus sucessos, assim, no meu TikTok, ele aparece muita coisa sua. E muita coisa que as pessoas fazem com versos das suas músicas. E eu vejo que tem muita música, por exemplo, agora o que está viralizando é a da Impadinha de Camarão, você deve ter visto. Há algum tempo viralizou Meu Pau Fica Duro e tudo mais. E, assim, o que viraliza, o que dá muita visualização, são esses trechos, esses versos, que são tirados do contexto da sua obra. Como é que você reage a isso? Isso das pessoas pegarem esses pequenos trechos, geralmente com escatologia, geralmente com alguma coisa muito explícita, e é isso que acaba viralizando. Você sabe, Denis, eu recentemente estou entrando no TikTok. Então, eu sou muito novo no TikTok. Agora, quer dizer, eu te digo isso, mas eu sempre frequentei afirulamente as redes sociais. Eu sou no tempo do Orkut, depois fui para o Facebook, ainda estou no Facebook, depois fui para o Twitter, depois fui para o Instagram, o Instagram também meu é muito forte, e agora eu estou rumando, eu estou me dirigindo agora para o TikTok, estou começando a trabalhar com o TikTok, e estou muito impressionado com essa rede, porque essa rede tem um crescimento violento, é impressionante. Outro dia eu entrei e eu tinha aqui 10 seguidores, hoje eu estou com mais de 50 mil, é impressionante o crescimento dessa rede, e eu não posso deixar de utilizá-la. Eu te digo, cara, que eu sou uma pessoa, quer dizer, apesar de eu ter uma certidade, eu vivi com muita intensidade nos anos 80, mesmo nos anos 70, eu já era grandinho, então eu vivi com muita intensidade a época do vinil, depois a época do CD, entendeu? e depois veio a internet, para as redes sociais, e eu rumei para as redes sociais, eu fui na direção das redes sociais, e vou ser franco contigo, a sensação que eu tenho é que o meu trabalho sempre esteve ligado à internet, porque eu sou um artista que não faço parte da indústria fonográfica, assim como outras gerações, eu me lembro da geração dos anos 80, a vanguarda paulistana, eles também tinham imensas dificuldades de fazer parte da indústria fonográfica, essa geração gloriosa paulistana, da vanguarda paulistana, tinha Rigo Barnabé, Grupo Rumbo, Tatilis, Tatilis, Itamar Assumpção, Língua de Trapo, uma geração gloriosa, eles tinham isso nos anos 80, que ainda era, o vinil era fortíssimo, eles tinham imensas dificuldades de serem absorvidos pela indústria fonográfica, entendeu? Então, eles foram os primeiros que começavam a tentar um movimento fora da indústria fonográfica, mas não existia internet nessa época, eu tenho certeza que, se existisse internet, eles teriam mergulhado de cabeça na internet, mas não tinha internet nessa época, então, o que tinha que fazer era show, normalmente os shows da vanguarda paulistana se davam nos Sescs, Sesc Ponteia, e ali ele vendia uns discos deles, uma coisa assim, era um trabalho, mas não havia internet, quer dizer, eu sou de uma geração um pouco depois, meu primeiro disco, por exemplo, foi em 92, que foi o disco Fora da Greia, aí, na década de 90, a internet já começou, entendeu? Então, eu sou uma pessoa muito ligada à internet, a internet, para mim, ela é fundamental, porque ela vem a substituir a ausência da indústria, porque eu não tinha indústria comigo, eu, junto com uma geração enorme que toca, que tocou comigo, batia na porta da indústria fonográfica, a indústria fonográfica não abria, porque a indústria fonográfica era excludente, ela excluía, ela excluía muito, então, a gente tem que ver, um dos temas, para mim, preferidos, é justamente esse, é a indústria fonográfica nacional, figuras como o senhor André Lidani, isso tem que ser estudado, analisado, porque, ao mesmo tempo, o senhor André Lidani foi muito bom para certas pessoas, como Arnaldo Antunes, para o pessoal do Paralamas, foi muito importante para eles, eles ganharam muito dinheiro, muita fama, muito prestígio, em função da indústria fonográfica, eu sempre falo isso, mas eu já não tive a mesma sorte, eu e quase que a torcida do Flamengo, porque muitos artistas ao meu lado não conseguiram entrar na indústria fonográfica, então, a internet surgiu como uma mão com açúcar, a internet passou a ser fundamental, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que, desde o seu início, desde a época do Orkut, eu frequentava com assiduidade as redes sociais, e eu sempre dizia, as redes sociais, para mim, é um laboratório de escrita, porque eu usava muitas redes sociais através da escrita, depois, com a questão de poder pegar fragmentos, de uma canção, e aí o TikTok passou a ser muito importante, mas não, fazer fragmentos de canção não basta, não precisa ser necessariamente o TikTok, eu faço isso no Instagram, eu faço isso no Twitter, eu faço isso no Facebook, que são, fazer cortes, colocar ali, porque não pode ser mais de um minuto, então eu venho fazendo muito isso, eu sou uma pessoa ligada à internet, eu nunca vou criminalizar as redes sociais, entendeu? Porque elas fazem parte da gênese do meu... Te incomoda de alguma maneira essa percepção que muitas pessoas têm de você, que você até, algum tempo, estava vendo você conversando com o Diogo Defante, e você falando que o seu trabalho nunca teve a intenção de ser humorístico, mesmo que você fale coisas que muitas pessoas encarem como humor, e te incomoda de alguma maneira essas pessoas que conhecem só esse seu lado superficial, ou você é tranquilo com isso? Não. E você sabe, Denis, outro dia eu tinha feito até... Há algum tempo atrás eu fiz uma entrevista na Folha, e o jornalista da Folha me fez essa pergunta, que se eu utilizava os palavrões como uma forma de chamar atenção, de ter mais views, não é isso? E, de fato, e, de fato, essas músicas mais escatológicas, elas, justamente, chamam muita atenção. isso aí é real. Isso aí é real. Mas, o que eu quero te confessar aqui é que eu não fiz isso propositadamente, no sentido de ter mais views, ou de chamar mais a atenção. Não. Não. até mesmo porque, se fosse isso apenas, ficaria muito claro que era uma perspectiva superficial. Fazer isso para chamar atenção. Tem músicas que você percebe, tem umas músicas que você... A mulher vai tomar no cu, filho da puta. Tem umas músicas assim que a gente percebe que o uso que a pessoa faz do palavrão tem esse sentido mesmo de chamar atenção, de obter mais views. Isso é verdade, isso acontece. Provavelmente, dentro do meu repertório, as músicas, as faixas que têm maior quantidade de views, provavelmente possam passar por essa lógica dos palavrões. da escatologia. Então, eu não nego que haja uma maior quantidade de interesse em função disso. Mas eu não faço isso propositadamente, porque se eu fizer isso, eu estou entrando num erro assim, incalculável. Porque qual é o erro incalculável que eu estaria cometendo se eu fizesse isso de má fé? Se eu fizesse isso com o único objetivo de ter mais views ou de chamar atenção? O grande erro, um erro incalculável, é que eu iria trazer um tipo de público para ouvir minha música, um tipo de público que eu não tenho nenhum interesse. Muitas vezes, um público que tem até uma perspectiva política diferente da minha. então, esse seria um erro incalculável. Seria através de palavras de baixo calão trazer um público que não me interessa, não me interessa. Agora, eu estou falando isso porque, de fato, eu, não em todas, eu acho que dentro do meu repertório, talvez 30%, você vai encontrar músicas que utilizem palavrões, mas não é o grosso do meu trabalho. Então, seria um erro incalculável. Isso, eu até queria te perguntar, é o seguinte, você frequentou durante muito tempo esses programas, os maiores programas de entrevista, você frequentou do Brasil. e hoje na internet você tem muitos seguidores, seus vídeos viralizam muito. Só que quando você surgiu lá nos anos 90, você era um dos expoentes do cenário alternativo, da música alternativa ou da música underground. Mas hoje, há mais de 20 anos de carreira, e esses espaços que você já conquistou, hoje o Skylab, ele está mais próximo do mainstream ou mais próximo do underground? é uma boa pergunta, porque hoje, através dos podcasts que eu participo muito, eu tenho atraído um público muito jovem, que quem vê podcasts não são pessoas muito, pessoas da minha idade, pessoas da minha idade, até podem ver um podcast ou outro, mas o grosso, quem assiste esse podcast, por exemplo, Flow, todos eles, me parece que o público predominante é um público mais jovem, é um público mais jovem, eu tenho essa impressão, pelo tipo de retorno, de respostas, como não, é um público muito jovem, então, através de podcast, eu tenho, assim, atraído uma quantidade de jovens, quantidade grande de jovens, mas é uma eu acredito também deles que não é só pelo podcast, é pelo tipo de trabalho que eu faço, o tipo de música que eu faço, entendeu? Você imagina, né? Se hoje, para muitos, hoje, a minha música é uma loucura, você imagina isso nos anos de novembro, entendi, então, hoje você se enxerga mais próximo do, você se enxerga que também faz parte do mainstream? De alguma forma? você, mas essa é a pergunta que eu queria te responder, eu queria fazer parte, que eu sempre, eu sempre, como eu faço, coloco essa questão, que é o seguinte, nos anos 90, quando eu frequentava o programa do Jô, nos anos 90, início dos anos 2000, os podcasts não existiam ainda, o que existia mesmo era a televisão, né? A televisão ainda era forte nos anos 90, né? Vivo, por exemplo, MTV, nos anos 90, a televisão era muito forte, né? E eu fazia questão de fazer parte do programa do Jô, porque o programa do Jô era uma mídia espetacular, e participar do programa do Jô era conversar, e aí que eu quero entrar, era conversar com um grande público. Não sei se você consegue ter o alcance do que eu quero dizer. O meu negócio, a minha conversa, é com um grande público, não é com nicho, não é, por exemplo, fazer show em salinhas de 60 pessoas, fazer show em salinhas de até 100 pessoas, não, não me interessa esse tipo de trabalho, eu até respeito os artistas que fazem isso, mas o meu trabalho não passa por aí, o meu trabalho passa pela mídia, às vezes a mídia tradicional, porque é através da mídia tradicional que eu vou poder conversar com um grande público. Eu quero discutir com um grande público. e acho, quando eu falo isso, que eu quero ressaltar uma perspectiva política com uma espécie de militante. Um militante vai querer conversar com um grande público. O militante quer colocar questões para o grande público. ele não quer botar questões para meia dúzia de ilustres. Ou fazer show para uma salinha de 60 pessoas ilustres. por isso que o Jô Soares foi muito importante e eu fiz questão de participar do jogo e por isso que esses podcasts contemporâneos que eu participei, tipo Flow, Inteligência Artificial, Ben Hur, eu faço questão de participar. E também tenho que participar. Entendeu? Eu quero começar com um grande público. mesmo com o risco de me transformarem em mim. Porque eu sei que eu corro os riscos. Eu estou falando com um público grande, eu não estou falando com os ilustres. Se eu estivesse conversando com os ilustres, a meia dúzia de ilustres, tranquilo. Não, mas eu estou falando com todo mundo, com todo tipo de puta, todo tipo de cabeça. Então, eu corro o risco de ser transformado em meme. Eu sei disso. você comentou que no show daqui de Belo Horizonte você vai tocar seus grandes sucessos e um dos seus grandes sucessos é a música Motosserra. Um dos primeiros discos seus. Se não me engano, o segundo disco. Isso, o segundo disco. E aí que eu já vi em alguns podcasts você comentando sobre o politicamente incorreto, como é que ele tem influenciado na música, na poesia. E essa música ela é muito politicamente incorreta. Porque ela é uma música sobre um feminicídio da perspectiva do assassino. E ainda trazendo, você tem cantores, por exemplo, Sidney Magal, onde ele anunciou recentemente que não iria mais cantar a música Se Te Agarro Com Outro Te Mato, muito por conta dessas discussões que tem hoje em dia e que na época que a música foi escrita não havia tanto assim. Você tem algum receio do politicamente incorreto acabar influenciando na sua escrita, na sua poesia? E até porque essa discussão ela é uma discussão muito da direita. E você é uma pessoa que se identifica mais para o lado da esquerda. Como que funciona isso? Essa questão do politicamente incorreto na sua obra e na sua ideologia? Você sabe, Odin, sendo só uma pessoa como você, como todos nós, contemporâneos, nós estamos ligados aos acontecimentos contemporâneos. Eu, quando fiz essa música, o Morro de Serra, eu fiz na década de 80. Quer dizer, quem viveu a década de 80 sabe muito bem que essas questões dos costumes, questão do feminicídio, ou de valorizar grupos como trans, os trans, a questão das cotas nas universidades, todas essas questões estão muito interconectadas. Mas elas não são nos anos 80. Elas não são nos anos 80. Elas começaram a entrar com força na sociedade a partir dos anos 90. Porque o que acontecia nos anos 80 era o seguinte, a gente ainda vivia sobre uma ditadura militar e a gente queria eleições livres. Isso que era o tema fundamental dos anos 80. A gente queria eleições livres. O rock, o rock, ele estava muito baseado nessas questões. Isso é uma preocupação dos anos 80. Entendeu? Então, essas questões que eu falei à revelação dos costumes, ela é dos anos 90. Você está me entendendo? E isso foi cada vez fortalecendo mais. Nós somos um país terceiro mundo, nós somos um país escravocrata, não é isso? Nós somos um país que estamos numa taxa de feminicídio muito grande, imensa essa taxa. A gente tem que lutar contra isso. Então, a gente viveu muito, a partir dos anos 90 e início dos anos depois, todo o período do ano 2000, a gente viveu muito sobre o império dessas questões todas. a ascensão dos negros, a valorização dos trans. Isso é uma realidade nova se comparada com o que acontecia nos anos 80. Nós não se discutíamos muito isso. Entendeu? Ora, essa música que eu estou falando, você pode dizer que me entende, é Mota Serra, ela foi composta nos anos 80. E, de fato, depois de tudo isso, eu, às vezes, me sentia um pouco incomodado cantando essas músicas. E o público feminino, claro que queria se incomodar com essa questão. Não é isso? Então, o que eu levantei essa questão no mundo dos podcasts foi isso, que, às vezes, eu me sinto incomodado de gravar antigas músicas líneas dentro de um novo contexto. Um novo contexto. A partir dos anos 90 e todo o século 21, a partir dos anos 2000, nós estamos vivendo um novo contexto, comparado com os anos 80. Não, agora nós estamos vivendo um novo contexto. Então, eu me sinto, de fato, um pouco incomodado. Mas, olha, eu vou ser franco contigo e já fazendo um spoiler aqui. Eu vou cantar Motocerra em Belo Horizonte. Eu vou cantar Motocerra. E, na verdade, hoje em dia, isso é uma bobagem. Entendeu? Isso é uma bobagem. E isso não... Eu tenho um público feminino muito grande e eu tenho certeza que eles compreendem. O Motocerra é uma música extremamente poética. E tem toda uma questão de paródia em que a minha música está muito ligada a isso. Como que, através de um lirismo, de uma palavra muito bem construída, enfim, extremamente lírica, Motocerra é uma música muito lírica. Eu estou falando de coisas de verdadeiras atrocidades. Essa junção entre o lírico e a atrocidade fala muito da nossa sociedade. Fala muito da nossa sociedade. Que é uma sociedade, no fundo, extremamente perversa, injusta, e que tem toda uma aparência, às vezes, de beleza, de lirismo, de poesia, de passarinhos, extremamente líricas. Mas, muitas vezes, escondendo uma sociedade absolutamente perversa e injusta. Talvez, parodicamente, eu estou retrasindo toda essa questão. Quer dizer, ao invés de eu assumir uma postura ingênua de combater isso, que é uma postura ingênua, óbvia, óbvia, né? de você combater essa questão, eu, às vezes, assumo o discurso do assassino de uma forma absolutamente paródica, ridiculamente intensa. E eu acho que uma parte do público feminino que vem acompanhando o meu trabalho percebe-nos e não vê problema dessas músicas. Elas conseguem entender essa música dentro do contexto da minha obra. então, hoje em dia, eu te confesso, eu não tenho mais problema pensando, estou falando isso porque foram questões muito prementes que eu, que me machucavam, que eu pensava muito. Hoje, eu não tenho nenhum problema de cantar, por exemplo, a música daquela noite. É uma música que eu falo de uma tortura. Você comentou em algumas entrevistas, já até bastante tempo, que você tem uma compulsão por escrever, uma compulsão por fazer música, uma compulsão por poesia. E assim, vinte e tantos anos de carreira, talvez essas canções já tenham passado da casa das milhares. E aí, contando uma coisa pessoal minha, tem uma música que eu gosto muito, que é a Buceta Bradesco, que é uma música que até surgiu, você comentou que a internet serve de inspiração para as músicas. Essa é uma música que tem até uma história bem legal de como que ela começou. E era uma música que eu sempre que eu ouvia ela, eu entendia o começo da música, mas chegava um momento que eu sempre gostei da música, mas chegava um momento onde eu não entendia muito bem o que estava sendo dito ali. E aí, eu vi recentemente uma entrevista sua, se não me engano, no Flow, que você comentou que essa música foi isso. Você começou escrevendo ela, você tinha uma coisa em mente, mas chegou um momento que virou uma coisa muito abstrata, uma coisa que só foi fluindo. Como que funciona o seu processo criativo, de onde vem as inspirações para as músicas que você escreve? Elas vêm da internet, mas elas também vêm de outros lugares? E eu também gostaria de saber se, no meio de tanta música que você já escreveu, se, em algum momento, você revisitando o passado, revisitando seus primeiros álbuns, se tem momentos que você vira e nem você consegue entender muito bem o que você queria dizer naquele momento? Você sabe, Denis, eu vou começar com essa última parte, evidentemente que quando o artista produz música, depois de um longo tempo passado, ele retoma, ele reouve as primeiras músicas que ele gravou, fez, você corre um sério risco de ter vergonha. Vergonha no mau sentido, não é vergonha no sentido de pudor, não, não é isso não. Vergonha é de, porra, como é que eu construí uma música dessa? Como é que eu fiz uma música dessa? Que vergonha! Eu quero dizer que quando eu escuto os meus primeiros discos, eu nunca tive esse sentimento de vergonha. Repito, quando eu falo vergonha, não é no sentido de pudor, é no sentido assim, porra, constrangido de ter feito uma música tão ruim. Então, quando eu revisito a minha obra e é o que eu tenho feito nos meus shows, eu não tenho nenhum constrangimento, muito pelo contrário, eu fico orgulhoso de ter construído aquelas músicas. e aí eu faço, eu lanço uma polêmica, uma coisa que o Abu gostava muito de fazer no programa dele, que é o seguinte, hoje uma pessoa consegue unificar os juízes? Sinceramente, você ouve ainda legião hispana? Você consegue? Você consegue ouvir paralelas de sucesso? Você consegue ouvir capital inicial? você consegue ouvir lobão? Quando eu falo lobão, é o lobão lá do início dos anos 80, o lobão institucional, você consegue ouvir? Você consegue ouvir mutantes de 67, 68? Eu consigo. Eu acho o mutante moderno pra caralho. 67. 68. Aquele disco do samba do Tom Zé, quando foi gravado aquilo? 67, 68, por aí. Ou, não, talvez 72. Você ouve aquilo? Entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, algumas músicas, algumas gerações envelhecem mal. Envelhecem mal. Eu tenho um senso crítico do caralho, eu sou uma pessoa que tem um senso crítico muito forte. Eu, quando escuto minhas primeiras músicas, aquelas músicas que estão no disco fora da greta, foi o primeiro disco. Um disco pessimamente produzido. Produzido no fundo de quintal, lá. enquanto que a indústria fonográfica, pujante, com toda tecnologia, cara, eu escuto o meu disco fora da greta, meu humilde disco fora da greta, eu não tenho vergonha. Eu não sinto constrangimento, muito pelo contrário, sinto orgulho de ter produzido aquelas músicas. E tenho certeza que o público que me acompanha pensa a mesma coisa. Eu acho que eu te respondi, mais ou menos. Respondeu. E tinha a primeira questão, o seu processo criativo, de onde vem as inspirações? Ah, é, porque a buceta Bradesco, que eu faço, que realmente a buceta Bradesco, é, porque o caso da buceta Bradesco foi um menino na internet, né, que eu estou sempre nas redes sociais, estou sempre, né, e aí o menino falou, buceta Bradesco, com raiva, né, que deve ter pegado uma fila horrorosa, eu peguei esse termo, buceta Bradesco, e aí, cara, eu viajei, eu viajei, e acho que nessa viagem que eu fiz, uma viagem que até que faz com que você fale assim, eu ouvi, não estava entendendo muito bem, não estava entendendo muito bem, mas é essa complexidade da música que te faz você ter dificuldade de entender o que eu quero dizer, é só através dela que eu consigo fazer uma crítica ao sistema bancário, entendeu? Eu acho que essa música do Ceta Bradesco é uma das músicas mais contundentes do filme, porque ela ataca o foco, que é o sistema bancário, o nosso sistema bancário, esses juros extorsivos, com essa ideia de você não pensa mais nada, é o tempo todo, é televisão, internet, Netflix, é tudo, é essa ideia, você olha para as estrelas, é uma coisa que é uma coisa que é o capitalismo no seu grau mais intenso, a música do Ceta Bradesco sobre isso, é o capitalismo no seu grau mais poderoso, essa música e a O Corpo Real da Paola, eu acho que foram as duas músicas que eu mais fiquei pensando no que estava querendo, no que estava sendo dito ali, o Corpo Real da Paola eu consegui entender, eu consegui, a Buceta Bradesco foi um pouco mais difícil. Eu, na verdade, no Corpo Real da Paola, eu faço uma homenagem a um artista plástico, um cineasta que eu gosto muito, chama-se Arturo Omar, o Arturo Omar fez, uma época, uma exposição com o corpo, o êxtase do corpo, aquilo ali ficou na minha cabeça, aquilo ficou na minha cabeça, a questão do corpo, o corpo é o tema mais forte aqui da Paola, eu falo do corpo títrico, o teste de catologia é uma expressão da importância que eu considero ao corpo, eu venho da música popular brasileira, apesar de ter um público muito ligado ao rock, claro, boa parte dos meus discos tem o clima de rock, o decálogo é um exemplo de discos, e meus shows também, se você ouvir meus shows é muito ligado ao rock, mas eu tenho também uma relação forte na minha e da MPB como um chino, e a origem da MPB na década do que eu chamo da moderna música popular brasileira, que foi, começou a partir dos anos 60, 50, com a Bossa Nova, e está nos dias de curso até hoje, a importância da música popular brasileira e já na sua origem manifestava isso, era um trabalho, era uma música muito política, muito ideológica, e quando uma música é muito política, é muito ideológica, ela acaba esquecendo do corpo, porque o corpo é alguma coisa muito imediata, o corpo está quente da ideologia, o corpo é uma coisa imediata, a música popular brasileira esqueceu o seu afã de lutar contra a ditadura militar, e até hoje, através do do hip hop, é uma música muito ideológica, ela é muito política, e eu sempre vivi um pouco essa situação de encorvo, eu queria falar do corpo, e aí a escatologia entra não entra, eu queria falar do corpo, com o mínimo de abstração, porque quando você faz um trabalho ideológico, politicamente, você necessariamente vai fazer alguma espécie de abstração, algumas palavras de ordem, alguma abstração que você está na sua cabeça, quando você fala do corpo, por isso que muita gente às vezes ouve minha música e fala assim, porra, esse cara só fala besteira, ou esse cara parece, está falando, parece um, uma criança, que está falando às vezes uma coisa sem, que é isso, eu falo muito do imediato, entendeu, de uma coisa crua, pouco estrata, às vezes pouco ideológica, eu estou falando do cru, do material, do corpo, esse é um tema que está presente desde o início da minha missão, então, de uma certa forma, eu sempre me considerei um cadáver dentro da música popular brasileira, porque é uma coisa que perpassa a música popular brasileira, desde a época dos anos de 60, contra a ditadura, e hoje com o trabalho do hip hop, que é um trabalho político, ideológico, eu queria falar menos, eu queria falar uma coisa com menos abstração, uma coisa reduzida, eu queria falar de uma coisa reduzida, o Jacomete, aquele escultor que pintava os homens magros, magros, homens magros, as esculturas do Jacomete são homens magros, homens pobres e magros, e a arte é pobre, e a arte é magra, é pobre. Perfeito, perfeito, queria te fazer mais duas perguntinhas para a gente encerrar, porque senão eu ia ficar te alugando a noite toda aqui, falando dos seus alvos todos, uma pergunta que eu queria fazer, ela já exige um pouco mais de abstração, é que em vários momentos você comenta sobre essa rejeição que você teve por parte da, essa rejeição que a indústria fonográfica teve com você lá no começo, eu queria saber se você acha que o seu trabalho, a sua carreira teria sido muito diferente se lá no começo a indústria fonográfica tivesse te aceitado, será que você conseguiria ter a liberdade que você teve e manteve a militância que você teve dentro do underground? Perfeito, eu concordo com você, nessa tua pergunta eu entendo o que você quer dizer, o que você quer sugerir, e eu concordo com essa tua sugestão, e eu falo isso, sabe, o Dênis, eu falo isso, eu falo uma coisa meio absurda, se não fosse se não fosse a indústria fonográfica, o Caetano Veloso seria Caetano Veloso, ele teria esse prestígio, ele teria esse poder, ele é inteligentíssimo, eu bebo Caetano, não estou fazendo nenhuma crítica ao Caetano, a minha questão é estrutural, se não existia essa indústria fonográfica, o Caetano Veloso não era nada, cara, quem é que conheceria Caetano Veloso? por isso o Caetano Veloso é extremamente grato ao senhor André Midani, vai perguntar para o Caetano o que ele acha do André Midani, vai perguntar para o Arnaldo Antunes o que ele acha do André Midani, a indústria fonográfica deu tudo para esse pessoal, cara, deu dinheiro, deu patrimônio, deu prestígio, claro que o Caetano é brilhante, claro que o Arnaldo Antunes é brilhante, ninguém está falando nada contra isso não, agora me diga uma coisa, quantas pessoas brilhantes que não ficaram fora da festa? Tivemos uma outra, vamos pensar uma outra coisa, se a indústria fonográfica tivesse um outro viés, a indústria fonográfica nacional tivesse um outro viés, não fosse comandada pelo senhor André Midani, imagine uma outra configuração da nossa indústria fonográfica da cidade, consequentemente os artistas seriam diferentes, seria uma outra música a indústria fonográfica fez tudo, é isso, cara? A indústria fonográfica fez tudo, o Caetano não seria nada se não fosse a indústria fonográfica. Para encerrar, eu quero te perguntar o que os fãs do Skylab podem esperar do show na próxima sexta-feira aqui em Belo Horizonte, o que vem por aí? Os meus shows são shows absolutamente, é o que eu falei, são shows absolutamente cruz, são shows as pessoas gostam de pular, de dançar, os corpos, o entrechoque dos corpos, né? A minha música não é banquinho, violão, não, vamos ouvir agora sentadinhos a música, não, a música é uma marquia, cara, e é absolutamente crua, é isso que eu quero dizer, ela é absolutamente crua, eu jamais hoje teria alguma espécie de constrangimento em cantar motocer, ou cantar naquela noite, não tenho nenhum constrangimento, faz parte do meu repertório, faz parte da minha produção, está dentro do contexto da minha obra, e as pessoas querem isso mesmo, é um trabalho cru, não um trabalho ideológico, é um trabalho cru, eu odeio bolsonaristas, mas meu trabalho não é ideológico, é um trabalho cru, do corpo, dos materiais, isso, isso, isso,